deixa eu só voltar Marcelo ali no comentário do Marcelo eu acho que é um tema interessante pra gente falar, Curitiba volta agora contra o Guarani a ter torcida dentro do Couto Pereira e vejam que interessante pessoal, Curitiba desse time, desse elenco atual apenas Wilson, Henrique William Farias Robinho Rafinha e Igor Paixão jogaram com torcedor no Couto Pereira os demais, sejam os Pratas da Casa, Biro Nathanael ou os jogadores que chegaram, eles ainda não sabem o que é jogar com torcida dentro do Couto Pereira o Nathanael não? o Nathanael não? Porque ele subiu no Campeonato Paranaense o único jogo dele com torcida foi com torcida lá em Londrina ele não jogou com torcida ainda a gente até falou sobre isso na entrevista que fez com ele mas o que que eu acho nesse momento eu gostaria de pedir aqui os torcedores que estão assistindo a gente e que irão ao Couto Pereira no sábado vamos apoiar esse time vamos jogar junto com o Coritiba vamos dar toda a força pra esse elenco vamos aplaudir esse elenco vamos incentivar esse elenco vamos gritar o nome do treinador vamos fazer esse time jogar muito dentro de campo mais do que nunca esses jogadores vão precisar da torcida não adianta nesse momento o torcedor chegar lá e no primeiro erro do Guilherme Biro começar a vaiar o jogador o Coritiba todo mundo tá vendo a maneira que joga o Coritiba é um time que gira muito a bola que controla o jogo e é um time muito letal nas poucas vezes que chega o ataque então não adianta nada o torcedor não ter paciência com isso nós temos que nesse momento levar o Coritiba pra primeira divisão tá é o momento de apoiar faltam poucos jogos se não me engano faltam 13 jogos pro encerramento do campeonato não é hora de cobrança pessoal agora Coritiba tá numa excelente situação a hora é de a gente fechar com o time como foi feito em 2007 quando o Coxanatas fez parte de uma campanha importantíssima uma campanha junto com o técnico René Simões que fez o Couto Pereira virar um inferno pros adversários e é isso que a gente tem que fazer nesse momento as 5 mil pessoas que vão estar lá no Couto Pereira elas tem que se imaginar jogando junto com o Coritiba sendo um Natanael sendo um Guilherme Biro sendo um Léo Gamalho sendo um Robinho sendo um Wilson e não ir lá pra pupar pra xingar pra cobrar no primeiro erro a gente tem que lembrar o seguinte desde a vitória contra o Cianorte por 2 a 0 em fevereiro de 2020 que os jogadores não jogam com torcida imagine a vontade que eles estão em ter a torcida no Couto Pereira novamente por outro lado imagine a cabeça deles também né puxa um erro a torcida vai pegar no meu pé não é o momento pessoal de jogar junto com o Coritiba de fazer o adversário tremer no Couto Pereira a torcida tem que estar fechada a torcida do Coritiba faz muita diferença já fez muita diferença anteriormente alguém aí vamos lembrar do episódio mais recente a vitória do Coritiba por 1 a 0 sobre o Bragantino que encaminhou o nosso acesso em 2019 o Couto Pereira estava abarrotado a torcida não parou o minuto e o time saiu com a vitória no golaço do Giovani é isso que a gente tem que fazer a partir do jogo com o Guarani é fechar com o time é fechar com o técnico Morínigo é fazer o time jogar com tranquilidade dentro de casa é fazer com que o time entre em campo e saiba que a torcida está ao seu lado é isso que a torcida do Coritiba precisa fazer é isso que eu vou fazer é isso que o Marcelo vai fazer é isso que o Rogério vai fazer e só não é isso que a Marcela vai fazer porque ela está em Londrina porque se ela estivesse em Curitiba ela ia fazer igual então a gente precisa hoje empurrar esse time a gente precisa fechar com o time e fazer os jogadores ao final da partida e agradecer aos torcedores pelo apoio dado então aqui pessoal vai um apelo do Cochanaltas nós vamos lançar uma campanha aí jogue junto com o Coritiba é isso que a gente precisa fazer fechar com o Coritiba esse é o lance do Cochanaltas 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 A CIDADE NO BRASIL